O que é finito e o que é infinito? Quando dizemos finito, estamos falando de um sistema numérico inteiro. Matemática significa do um ao ninguém sabe qual é o último número. Por que não sabemos o último número de sermos infinito? Finito significa que podemos contar? O que não podemos contar? Criaremos calculadoras. O que uma calculadora não pode contar? Criaremos um computador. O que um computador não pode contar? Criaremos um supercomputador. Mas o sistema numérico não termina aí. Ele continua. Mesmo se você criar um computador supremo, ainda assim, você não conseguirá contar. Isso apenas continua. Então, começamos a dizer que existe algo chamado de infinito. Essencialmente, estamos dizendo algo que está fora do nosso alcance. Não estamos falando sobre o infinito como uma espécie de número final. Estamos falando sobre aquilo que está fora de nosso alcance. Estamos chamando isso de infinito. Infinito não é um tipo de número enorme. Está fora do sistema numérico. Mesmo o zero está fora do sistema numérico, mas nós adaptamos. Adaptamos o zero porque não conseguíamos ir além do número de nossos dedos. Então, nós adotamos. Você sabe como os romanos contavam? Que matemática miserável eles tinham? Você não sabe. Você conhece o sistema numérico romano? No momento em que você chega a 200, você já teria enlouquecido. Então, os indianos criaram um sistema, você adapta, porque se você for com números, você se perderá. Você adapta algo que não pertence ao sistema numérico para complementar o sistema numérico, que é o zero. Não, esses não são fãs de matemática. São indianos. O nacionalismo está crescendo. Então, o infinito estávamos nos interrogando o que fazer com o infinito. Então, os yogis indianos encontraram uma maneira. Eles apenas mantiveram suas próprias mãos assim. Quando suas experiências de vida se tornavam ilimitadas, eles verificaram e descobriram suas próprias energias estavam acontecendo assim. Portanto, sempre que ficavam ilimitados, seu sistema de energia assumia esse padrão. Então, eles deram isso como símbolo para aquilo que é inumerável ou além do sistema numérico. Então, hoje, você está usando isso como sinal do infinito ou da natureza infinita. isso também era conhecido como ouroboro, que é uma cobra se retorcendo em que está comendo o próprio rabo. Então, isso se torna o símbolo do infinito. Por que isso é significativo? Por que isso é significativo? Isso se manifesta em nossa própria experiência, em nossa própria energia, que, quando nos tornamos ilimitados em nossa experiência, nossa energia começa a se mover assim. Caso contrário, elas estão se movendo assim. Uma espiral, uma espiral no sistema do yoga, ou nessa cultura, é chamada de samsara. Uma espiral significa que é um processo interminável, que continua, continua e continua. E é de natureza circular, o que significa que, de alguma forma, é controlado. Dentro dessa esfera controlada, ela continua interminavelmente e é assim que as pessoas esperam que você seja. Eles querem que você, eles não se importam que você fique dando voltas um pouco, contanto que você esteja em algum lugar por perto e correndo em volta. Você quer ir dessa forma, em busca da verdade? O seu samsara não permitirá? É por isso que, no mundo, se você fuma, se você bebe ou até mesmo se você flertar um pouco, eles não se importam. Mas se você diz, eu vou a um guru... O pior, o pior tipo de resistência virá porque eles sabem que agora você está tentando seguir assim. Agora você terminou com isso, esse chakra, se você for aqui, lá também você virá. Mas uma vez que você começar a ir assim, estará perdido para eles. Mas processo espiritual não significa que você deva fugir para algum lugar porque a geografia em que você escolhe viver não decide a qualidade da sua vida. Se você vive em casa ou no ashram, você pode ser livre ou emaranhado em ambos os casos. Então, a geografia não decide. É o movimento da vida dentro de você. De que maneira ela está se movendo? Em espiral? Ou entrou num tipo certo de circuito que está se movendo em direção à sua natureza infinita? Se você mantiver as portas desse processo de vida abertas, então ela se moverá naturalmente porque possibilidades infinitas estão amplamente abertas. Toda a vida que o cosmos contém está disponível para você. Uma vez que você mova suas energias para uma marcha infinita, a vida acontece de maneira diferente, totalmente diferente. Vamos colocar um símbolo do infinito. Este símbolo do infinito. Este não é um símbolo apenas criado por seres humanos. Isso realmente acontece. Você não deve seguir colocando sua mão na cabeça de outras pessoas, porque, quem sabe, você pode ser a reencarnação de Basmasura. Então, você não deve tentar isso, mas... Na verdade... Então, eu não vou lhe dizer onde tentar, mas... No topo da cabeça de alguém, se eles estiverem em um determinado estado, se você mantiver sua mão, você verá as energias se movendo desse jeito. Eu não vou lhe dizer onde, para que você não faça essas coisas com todo mundo. Portanto, isso não é algo que nós criamos. Essa é a sequência natural em que a energia entra quando uma dimensão limitada da vida toca a natureza ilimitada da existência. O sistema de energia, que ainda precisa ser limitado para fazer esse corpo funcionar, entra nesse circuito. Se esse se torna ilimitado, esse não pode ser uma vida individual. Ela seguirá, mas está dentro dos limites desse corpo, mas está tocando uma dimensão que não tem limites. Agora, essa energia limitada entra nesse padrão. Então, é assim que nós chegamos ao símbolo do infinito, o zero e o infinito feitos na Índia. Porque é preciso um ser profundamente meditativo para chegar a um número que é nada. Um zero é nada. Infinito é nada, de uma certa maneira. Para chegar a um sistema numérico que, na verdade, não adiciona, isso só pode ser feito por um ser profundamente meditativo. caso contrário, não pode ser feito. Então, colocaremos um símbolo do infinito e um pequeno ponto estará lá. e isso se moverá lentamente ao longo da linha e percorrerá a imagem do infinito. Levará quatro minutos e meio para concluir um ciclo. Eu quero que você, os dois, visual e mentalmente, se possível, coloque emoção nesse ponto. Porque a maioria de vocês não consegue se concentrar em nada, menos que esteja emocionalmente conectado a ele. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto